Vamos começar mais uma montagem de motor e aqui atendendo a pedidos, motor 3L da Hilux, modelo garboso, motor novo por inteiro, manual original aqui, motor 2L, 3L, manual de reparação, ou turbo de 92, Netão, eu não sei, então vem, o motor é dessa idade ou esse aqui é o que? Olha aí, Netão, quanto você quer nesse manual aqui? Quero 5.000 reais, você quer uma cópia desse manual aqui? 5.000 reais, beleza? Eu tiro a cópia pra você e te mando, vamos lá, senhoras e senhores, tem na internet, pode baixar, baixa, tá em português, olha o menino chinês, olha só, faz de novo, faz essa cobertinha que você fez aí, faz aí pra mim, já lavou o bloco, o bloco é novo, mas já foi lavado, olha só, menino chinês, fala menino chinês, foi lavado, lubrificado, lubrificado, certo? E aí começamos com a montagem, bronzinamento já foi feito, bronzinamento aqui ó, já foi montado aqui na biela, os pistões, com os anéis, olha só, o bicho já montou aqui meu filho, era pra nós mostrar cada detalhe desse, vamos falar assim, essa parte você não mostrou, mas é fácil essa parte aí, né Sininha? Então, senhoras e senhores, olha aqui, torquímetro, certo? Bancada higienizada, parecendo uma bancada de neurocirurgia, parafuso lavado, peças lavadas, peças de qualidade. Estou muito fascinado, imbuído de extrema felicidade por ver o serviço na SW4 Bala de Prata, pois está superando em muito todas as minhas expectativas, não vou nem pedir desconto, né Dimas? É verdade. Tudo lavado, olha isso aqui, olha só, tá coberto aqui ó, deixa eu deixar coberto aqui ó, pra não ter problema, vocês estão vendo senhoras e senhores? Então, vamos começar uma montagem de motor, que eu não sei se esse vídeo aqui vai só parar de membros, né? Eu vou pensar sobre isso, tá? Montagem de motor da 3L 2.8, nesse caso aqui é um SW4 2.8, 1992, 93, mas esse bloco de motor equipou Hilux de 92 e SW4, Hilux de 92 a 2001 e SW4 de 92 a 95. Beleza? 95, 96. Meados de 96 para 97 entrou o motor 1KZT na SW4. Show de bola? Lindo de ver, senhoras e senhores? Olha aqui. Olha a higienização. Sensacional. Você vai acompanhar essa super montagem de motor. Puxa a vinheta! Senhoras e senhores, saltações, aqui quem nos fala é o Netão. Falamos direto da área automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar, vai com VDA 4x4. VDA, o seu canal de caminhonete classeado. O seu canal número 1. O seu canal... Ufa, até cansa essa fatiqueza, hein? Seu canal número 1. Assista um vídeo e fique fã. Atendendo a inúmeros pedidos ao longo da história do VDA 4x4. Um vídeo completasso. Montagem de motor do modelo gargoso. Agora o Chapa Boa chega e solta faíscas de alegria. Fogos! Fiquem polvorosas, beleza? Vamos agarrar na orelha? Certamente que sim. Se no motor tem algo que podemos chamar de alicerce, é o bloco do motor. Eilo aqui, certo? Ele está de cabeça para baixo. Ele está com a parte de baixo para cima, obviamente. E a primeira peça que você coloca na montagem de um motor são as bronzinas de mancal. Que elas já estão colocadas aqui. 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 Aqui não. Que você vai ver o menino chinês colocando agora com toda a sua habilidade. Vai lá. Muito bem. A primeira peça é essa. A bronzina de mancal. Ou casquilho. Aqui nós temos o costume de chamar de bronzina. Certo? De marca boa. Agora vamos colocar a bronzina. O mancal tem a parte do bloco aqui. E a parte do mancal. Você pega o mancal ali. E como eu falei para vocês. Olha aqui. E a descrição do vídeo. O Jet Cooler. Vamos lá. O manual de instruções. Imprescindível para a montagem do motor. Com todos os torques aqui. Olha lá. Netão, eu quero um manual desse. Netão. É, já falei quanto que é um manual desse, né? O Jet Cooler. Essa peça aqui, senhoras e senhores. Vai montada neste local aqui, ó. Ali, ó. Vem aqui, ó. Jet Cooler. Você precisa testar ele. Se ele está... Você faz o testezinho. Você precisa testar ele. Certo? Se está travado. Você faz o teste de vácuo nele. Se ele passar no teste de vácuo. Você coloca ele ali, ó. Olha lá, menino chinês colocando ele agora. Dá para começar pelo Jet Cooler também, tá? Você pode começar pelo Jet Cooler também, ó lá. Como eu falei para vocês, esse bloco foi devidamente limpo e higienizado. Esse menino... Eu ia ligar o vento aqui, senhoras e senhores. Mas eu não queria ligar o vento. Se não, pode ser que o vento atrapalhe o áudio. No motor, no motor, todas as peças do motor tem torte, tá? Todas as peças tem torte. Todas. Aí você vai e procura no manual o torte dessas peças. Estarão todas devidamente informadas naquele manual ali. E outro detalhe imprescindível é esse que o menino chinês está fazendo aqui, ó. Esse primeiro aperto com a mão, ó. Coloca ali, ó. E vai chegando o parafuso com a mão. Por quê? Que é imprescindível também. Que você tem certeza que a rosca não entrou torta, não entrou forçando. Que se você não apertar bem o Jet Cooler desse, você pode fazer com que perca-se a pressão do óleo. Sim, pode ser. Pode dar fuga de pressão aí. Então a gente precisa ter todos esses detalhes aqui que vocês estão acompanhando. Beleza, senhores e senhores? Vou fazer um teste agora aqui, ligando o vento. Vou ligar o vento, ó. Vou fazer essa tomada aqui com o ventilador ligado, certo? Ver se vai atrapalhar o áudio. Vou conferir a noite. Vamos lá. O menino chinês já colocou aqui no nosso torquímetro de estalo. Ó, esse torquímetro de estalo aqui, senhoras e senhores. Quando dá esse sinal, ó lá. Pronto. Dá uns dois quilímetros. Vocês sentem aí? Dá mais um golinho. Ó lá. Olha aqui, ó. Instalação dos bicos de óleo e das valas de retenção. Torque de aperto. Vinte e cinco quilos por centímetro público de vinte e cinco newton metros. Famoso vinte e dois quilos e meio aqui. Esse aqui sempre divide por dez, beleza? Pronto, ó lá. Jet pullers instalados e torqueados. Show de bola? E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Outra peça que é necessário montar junto com as bronzinas são as vuelas de encosto. O que estão elas aqui, ó? Made in Japan Original. Certo? Pré-lubrificação. Então, seria bom fazer o assentamento com o bardal? Não, nesse caso não. Porque o motor precisa do assentamento, certo? No espírito do assentamento, o bardal tem anti-atrito. Ele pode atrapalhar esse pré-assentamento do motor. Aliás, eu falei pré-assentamento, não. A pré-lubrificação. Aqui é óleo do motor mesmo. Óleo do motor mesmo que vai ser usado, 15, 40 ali. Show de bola. Mesmo óleo do motor, certo? Sempre coloca essa... Falar nisso, eu lembrei que o cara... Parafusos também. Lubrificados. Show de bola, né? Olha esses mancais aqui, senhor. Olha o talento aqui, os mancais. É até bonito, né? Acho que o Bastinho, a hora dessa aqui, o Bastinho chega... Lacrimégia os óleos. Ele fala assim... Oh, meu Deus do céu. Isso que é uma qualidade. Protocolo águia. Olha o menino que deixa preparando ali o virabrequim. Também, pré-lubrificação. Tá bom? Tá? A bola não correia? Colocar ali, bom? Olha, sensacional, né? É muito interessante esse movimento do virabrequim, né? A gente vem aqui, ó. Olha, ele gira livre, sem folga. Sem folga nenhuma. Impressionante. Vamos lá. Agora, a outra parte dos mancais, qual que é? Para fazer um mancal, precisa de duas partes, né? Então, o brosilamento tá aqui. O outro mancal tá aqui em cima. Aí vai um mancal aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. E um aqui, ó. Show de bola lá. Menino chinês fazendo a pré-lubrificação. Rosca do parafuso também. Devidamente pré-lubrificada. Olha lá. Confira isso, o mancal ficou livre, viu ali? A mãe é do profissional. Rapaz, um vídeo como esse aqui tem que ser cobrado, né não? Olha aí. Isso, isso é um menino muito chinês. Repetindo, todo parafuso de motor tem torque. Todos tem torque. Ou melhor, aperto técnico, né? Vocês perceberam a mãe é profissional aqui, né? Colocou primeiro os das extremidades, por último o do centro, ó. E aqui no centro vai uma vela de encosto também, ó. E essa peça ali, ó. Olha lá. Vai uma aqui, duas no meio. É isso, né? Uhum. Muito bem. Ok. Um. E aí? Um. 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 E aí essa vela de ajuste tira a folga axial do eixo que a folga axial é essa aqui né folga assim ó e a folga para dentro para fora se chama-se axial é por isso aquela peça articulação axial da direção tem esse nome axial porque ela fica na fazer a folga axial da direção aqui a casa direção vai para dentro para fora assim né tem um movimento axial e da folga axial quando é para dentro e para fora para você entender ali aqui é o ministro eles mostrando a posição das marcas das marcas de lubrificação olha lá o mancal vocês estão vendo que está numerado ó de cabeça para baixo aqui ó ó então primeiro tem uma seta para frente indicando a posição deles e cada mancal tem um número um dois tudo meio não precisa quatro e cinco e olha lá e aqui ó o primeiro o famoso chegar o parafuso vai na mão para conferir se a rosca tá 100 por cento três e agora vem a frente técnico a primeira primeira parte do aperto técnico está aqui ó mas olha lá que beleza hein 103 Nm 10 kg e 300 eu particularmente colocar uns 200 gramas a mais para garantir a lei das crianças então lá o menino está regulando o torquímetro você regula aqui ó vai chegar nessa escala aqui vai chegar ali no 10 300 e coloca fizemos uma etapa de 5 kg agora e vamos fazer a segunda agora de 10 você viu que a gente confere aqui ó no caminho olha lá confere a folga confere a se está livre o virabrequim tem que estar livre de tudo absolutamente zero folga e livre de tudo a gente vai acertar ele aqui aí nós temos que conferir depois a folga axial com relógio comparador e assim nós vamos fazer a montagem do motor do mesmo modelo garboso senhores e ela e E aí 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 a bolha chines fez aqui 10 kg agora vamos colocar agora e se eu passei para a moto 1 E eu não vou ser cupida e aí E aí E aí mais 500 gramas, a mãe do profissional ali, Vinícius, olha lá, livrinho, hein? Muito bem, senhoras e senhores, vira brequim montado, olha aí, e tá livrinho, hein, menino chinês, que beleza, hein? É isso, hein? Olha, sensacional, hein? Você tá gostando dessa aula aí, agarrado na orelha, não é não? Então você dá um like nesse vídeo aí, vamos lá continuar agora com a montagem dos pistões no bloco. A pré-lubrificação dos anéis, os anéis já foram colocados aqui, o menino chinês, ele é muito rápido, a gente tinha deixado os anéis instalados, mas os anéis, para os senhores, é moleza para colocar, né, menino chinês? Tem que ter as mães profissional, né? Né, então faltou os anéis, e agora? Pois é, não vai ficar completinho, completinho, mas é, gente, colocar o anel, você abre ele com cuidado e vai encaixando dentro aqui de cada, de cada, de cada vão, tem três tipos de anéis, certo? E aí você fala, né, mas qual que é o anel? Aquele aqui, ó, ó, um anel aqui, depois o dois, depois o um, você tá vendo? Então, aqui o próprio manual mostra, mostra a posição de cada anel, e aqui, ó, olha, ó, coloca os anéis do êmbolo de maneira que as sistemidades do anel fiquem conforme é indicado na figura, tá vendo, ó, as, as, aqui, ó, as emendas do anel, as aberturas do anel não podem ficar coincidindo, tá vendo? Onde o anel aqui, ó, ele tá, ele não, ele, 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 ele não é um círculo fechado, né, ele não é fechado, ele é aberto assim, ó, aí, essa abertura aqui do anel não pode ficar alinhada uma na outra, por isso que a gente fala assim, ó, alinhou os anéis, é que essas aberturas ficaram alinhadas uma com a outra, uma fica numa posição, a outra fica numa outra posição, e a terceira numa posição diferente, e mais, também não pode ficar de frente com o pino do pistão, tem que ficar sempre três posições diferentes e fora onde tá o pino do pistão, beleza? Lubrificação do, da cinta de anéis e aí e aí e aí Posicionou? Esse pistão está pronto, são três anéis, esse de baixo aqui é o anel de óleo, esse do meio é o anel raspador que faz a limpeza e o de cima é o anel de compressão. Uma extremidade da abertura está aqui, aí você vê a outra ali e a outra do outro lado aqui. Então perceba, são os três anéis em três posições diferentes, as extremidades de abertura não podem coincidir e nem ficar em cima do pino do pistão, que é essa peça aqui. Então o de baixo é o anel de óleo que lubrifica, o de cima o que limpa, o do meio o que limpa e o de cima o que comprime. Aí a gente vai colocar no bloco do motor e ele é colocado, ele é instalado aqui ó, de cima para baixo, a gente coloca ele aqui ó, aperta ele com a cinta, aperta com a cinta, pré lubrificação na bronzina, como eu falei, a pré lubrificação tem que ser o óleo do motor, porque tem que ter o assentamento. Posicionamento do pistão. Onde? Onde que tem que ir e colocar? A verdade? Onde que der moi é a pena? Olá, senhoras e senhores. Tivemos que fazer uma pausa técnica aqui, atender um cliente, mas retomando o raciocínio, olha lá, você encaixa o pistão ali junto com a cinta, certo? Aí você encaixa com aquela pancadinha sagrada ali, os pistões têm posição, olha aqui a flechinha para frente, certo? Aí a marreta santa do milionário, olha lá. Olha lá, boa lá, pistão encaixado, seta para frente, aí você vai dando as pancadinhas até que a biela alcance o virabrequim. Pera aí, deixa eu pegar por baixo aqui, vai lá. Olha lá. Alcançou o virabrequim, aí você pega o mancalzinho da biela com bronzina novo, casquilho novo, e olha lá, o nosso suporte style de montagem de motor, aí fica bom para montar o motor, né? Fica até fácil, hein menino chinês? Já colocou duas bielas aqui, olha lá, essa aqui, olha, uma ali e outra lá, já vendo? Toda vez que está filmando é assim mesmo, fica tranquilo. Olha lá, esses outros aqui encaixaram o mamão com açúcar, aquela ali que está no vídeo está com boagem, olha lá. Daqui a pouco ela entra na posição dela ali, isso é normal. Olha lá, fio. Viu como é que entra no facinho, olha lá, é assim mesmo. Estava lembrando aqui agora que eu estava no meio do Máxima, trocando a bandeira de uma D20, e aí a D20 pegou e aquela, não sei aquela grampo da bandeira, da D20 inferior, ele não entra, rapaz, e demora para encaixar, demora para encaixar, na hora que encaixou ele assim, que eu virei para pegar uma chave assim, ele caiu sozinho, ele alinhou e caiu sozinho, mas eu não acredito nisso. Olha lá. Certo? Então, senhores e senhores, o menino chinês vai fazer o que agora? Vai prosseguir colocando esta, este pistão, o quarto e último pistão que está faltando aqui, e eu vou atender o meu amigo Clodoaldo que está chegando ali, para fazer um móvel planejado para nós aqui, certo? E vamos lá, vamos agarrar na orelha. Aí você coloca lá aqui, depois nós fazemos o aperto técnico filmando, beleza? Entendeu? Então repetiu esse processo dos anéis por quatro vezes, e está aí no style aí, olha. Após as bielas montadas, vamos... As bielas não, né? Os pistões com anel, com biela, com tudo. Certo? Após o conjunto do êmbolo montado, olha que beleza. Olha isso. Vamos montar, vamos fazer o aperto técnico das bielas. O aperto técnico sempre começa com o quilo, tá? Vai lá, pode agarrar na orelha, meu filho. Aí o filho fala que ele não ri, ele rindo aí. Rindo em chinês, ele só quer ver seu sorriso em chinês. Olha lá. Olha o quilo, já está o quilo, ó. Estralou, está no quilo. Quanto quilo que é? Vamos tirar a prova lá agora, porque ele... Ó, pegamos um outro pouquinho daqui, senhoras e senhores, para a gente tirar a prova aqui, tá? Vamos lá. Olha lá, ó. Passa o maninho aqui, né? Chá, senhoras e senhores, estão vendo aqui? Esse torquímetro é torquímetro só que mostra aqui nessa escala. Eu prefiro aquele de estalo, que ele é bem mais preciso e tem um estalo, né? Então, vê lá, ó. O menino chinês, olha lá. Chegou, olha lá. Cinco e meio, está vendo? Que menino chinês, ele tem as habilidades dele aqui. Você sabe disso, né? Olha lá. E confere. E apertou, dá uma volta. Apertou, dá uma voltinha. Olha lá. Em cima. É moleza montar a motocicletinha, né? Tomou com açúcar, né, cara? Olha lá. Ué, já estava no torno? Só quero te apertar. Ah, beleza. Então, e aqui, claro, tudo... Olha aqui, senhoras e senhores. Agora tem um segundo aperto de 90 graus, certo? Olha o menino chinês ali. Vai fazer um aperto de 90 graus agora. E está aqui o nosso transferidor de grau. Olha ele aqui, ó. O menino chinês, toda a sua capacidade, toda a sua categoria, todo o seu desempenho. Esse é um menino tão chinês que a gente não sabe nem o que faz com ele. Olha lá. Colocou. Zerou. Teto zerou aqui. O pito, a ferramenta está ligada aqui em cima. Você zera na escala aqui, zero. E manda 90 graus para arriba. Chegou 90 graus, está apertado. Olha lá, vai ele, ó. Olha lá. Zerou, ó. Zerou no aperto. Está vendo, ó. Zerou no aperto. 90 graus agora. Olha lá. Viu? Aí você zera. Zera a escala de cima. Olha lá. Zerou, puxou para o 90. Vai lá. Vai um golinho. Vai um. Aí. Pronto. Deu esse aperto. Outro detalhe. Você precisa ter um tato na mão. Você tem a experiência. A mãe profissional para ver se o parafuso está apertando ou chikando. Está apertando, né, China? Dá para sentir que está apertando, né? Quando está chikando, você sente também, né? Esse menino chinês, ele que inventou essas coisas, né, China? Olha lá. Olha lá. Olha lá. 90 graus. 90 graus. Certo? Após os 5,5 kg, 90 graus. E assim, você faz em todas as bielas. Aí vai dar aquela conferida no virabrequim. Olha lá. Confere a folga. Vira o virabrequim. O virabrequim tem que estar sempre livre, sempre livre. O virabrequim não pode estar preso. Sempre livre. Colocou para cima as outras bielas. Fazer uma marcação ali. Para ter o controle que este menino chinês, ele é o menino mais chinês do mundo. Zerou. Coloca no zero. Olha lá. Coloca no zero. 90 graus. Zerou. 90 graus. 100 graus. Vamos lá. E olha no lanço. Minha Mossa Senhora! Houston, we have a problem. Quebrou. Senhoras e senhores, vocês acompanharam em tempo real um parafuso da bela quebrando. Viram aí? E no grau estão. Agora temos Houston, we have a problem. Por quê? Vamos colocar... Trocar todos agora, né? Apertou de boa? Vocês viram em tempo real aí? Quebrou um parafuso. Vamos ter que tirar ele fora agora e vamos descobrir o que que isso já sucedeu. O que que... E esse parafuso tem que ser original, hein? Ou de uma marca muito boa, senhoras e senhores. Na hora que apertou ali no vídeo, você não tem essa precisão. Quando começou a apertar, eu vi que tava meio esticando. Não movimenta a chave, por incrível que pareça. Eu não vou dar um de Pablo Marçal aqui não, que dá burro no nariz do tubarão. Mas ele consegue essas coisas, né? O cara lá, né? Cidadão, né? Porque ele consegue essas coisas. Porque eu tô falando dele aqui... Tá em luminosidade, né? Mas enfim... Vocês entenderam, né? Vamos tirar o parafuso fora lá. Vamos tirar ele fora. A ouviu e a cores quebrando o parafuso da biela aí. Agora, pelo menos esses dois não tem que trocar, hein? Mas vamos trocar o jogo, senhoras e senhores. Vamos trocar o jogo. Vamos trocar o jogo, senhoras e senhores. Vamos trocar o jogo. Beleza? Aí, agora, tem que esperar chegar esses parafusos. Infelizmente. Se não tiver original à disposição. Tranquilo? Então é isso aí. Vamos... Como eu tava falando o falso profeta lá. O... O... Colt. O nome Colt virou tipo uma ofensa, eu diria, né? É... Eu vi... Deu pra perceber. Não movia da chave que ele tava esticando. Mas vamos ver o seguinte. Isso acontece. Isso é normal. E vamos providenciar esses parafusos originais agora de biela aí. Beleza? Garra na orelha. Vamos ter que passar um olho aqui bem passado. Para não ser um gesto nessa nossa parte aqui. Vamos ter que parar o serviço agora. Uma eternidade depois... Eu fiz uma live falando da disponibilidade de peças, disponibilidade e falta de qualidade. Neste quesito, a Toyota é imbatível. Temos aqui um veículo de ano 1992. Vou repetir. 1992. Portanto, 32 anos de uso. O veículo tá firme no propósito. E olha o que eu pedi pra ele, pra gente montar esse motor. Os parafusos de biela. Todos originais. Porcas de biela. Original. Parafuso de cabeçote. Original. Engrenagem da correia dentada. Original. Engrenagem da bomba de óleo. Original. Tudo original. Vocês estão vendo? Então, quando eu sou acusado de toyoteiro, que a Toyota é isso, a Toyota é aquilo. As críticas que em relação a marca Toyota são as mais infundadas possíveis. Que a Toyota é marca conservadora. Que quem gosta de Toyota não gosta de carro. É uma pataquada de landinhos que eu vou falar pra vocês. Agora eu pergunto. Será que a Land Rover ou qualquer outra marca teria peça pra um veículo 92 à disposição? Preço. Um preço compatível com o mercado. É mais caro porque é original. Mas compatível com o mercado. Nada exorbitante. Nada fora da casinha. Pois é, senhoras e senhores. Estamos aqui. Vocês estão vendo aqui em tempo real. A montagem do motor do Bastille. Certo? Bastille, agora precisa chorar de alegria, hein, Bastille? Gente, vocês estão vendo? Às vezes demora um pouco pra chegar. Vem do Japão. Vem da Tailândia. Vem do Chinã. Certo? E demora. Mas tá aqui. E a gente tá agarrado na orelha. E vamos entregar sempre o melhor pra vocês. O motor tá aqui. Ó, o bloco aqui. Vamos retomar o raciocínio. Vamos retomar a montagem. Aí os parafusos, até esses outros te deram um aperto. Agora serão trocados. Todos serão trocados agora. Beleza? Então vamos retomar agora a nossa... Nosso tutorial de montagem de motor. Trocando os parafusos de biela. Show de bola? É isso aí, hein? Olha só. Sensacional, hein? Senhoras e senhores. Como nesse motor é bloco novo, cabeçote novo, tudo novo, temos que medir a altura da junta de cabeçote. E a altura de junta de cabeçote é medida pela altura do topo do pistão. É da expansão do pistão fora do bloco. Temos aqui o grande Maurílio. É Maurílio, né? Não, Roberto. Roberto. Eu sabia que tudo igual. Tudo igual. O Maurílio é o nosso amigo atendente lá. E aí, a gente vai medir aqui, senhores e senhores. Ó. A altura do pistão. Olha lá. Vai colocar no PMS, certo? PMS é ponto moto superior. E como é que chega no PMS, né? Então, ali. Olha o relógio comparador ali. Você coloca em relação à face do bloco. Ó. A face do bloco ali. E a altura do pistão. Olha lá. Olha lá. Certo? Vai medir aqui. São 58. Estou pelo pistão. Vou voltar para a face do bloco. Vou até segurar aqui. Para ele descer bem na vergonha. Para ele ficar bem entendendo. Uhum. Ó. 68 centésimos. 68 centésimos, né? Sim. O zero está aqui. Ele está zerado aqui. Aí está na face do bloco. Certo? O pistão está no PMS. Ele volta. Volta lá, Roberto. Volta. Está no zero aqui. Zerado. Olha lá. Zerou. Ó. 68. Está perto do 70 aqui. Está vendo? Aí vai lá de novo. Olha lá. Zerou. 68. Centésimos. Centésimos. A altura da junta que a pessoa... A gente vai na tabela agora. Certo? 77. Olha lá. Primeira. Cadê a... Aqui, né? Olha aqui, ó. Salência do êmbolo. Ó. Marca da... Salência do êmbolo. Êmbolo é o pistão. Certo? Olha lá. 68 e 77. Usa a junta B. Certo? Olha lá. Manual, seus filhos. Manual. Beleza? E aqui está o Robertão da Sinopersa. O nosso retífico aqui. Faz o nosso serviço de retífica. Usinagem, metrologia de motores aqui. E está engarrado na orelha aqui. Ele tirando a prova agora. Nos outros pistões ali, ó. Olha lá. 68 novamente. 65. É que essa diferencinha vai dar, né? Essa tolerância, né? É... Mas está na primeira junta. Está na primeira junta, né? Então, é na primeira. Muito bem. Senhoras e senhores, esse é menino ou chinês? Esse take aqui, eu não vou colocar na aula da montagem do câmbio, do motor. Vai ser no vídeo de sabadão que eu estou gravando. Por quê? Vamos assistir e ver como é que está o motor dele. Olha aí, para assistir. E aqui, o mecânico é o mínimo que ele tem que fazer, né? Limpar a peça. Essa peça aqui não é nova, tá? Senhoras e senhores, está protocolizada. Limpa a peça, limpa os parafusos. Coloca no lugar, olha aí. Certo? Já mostrei a bomba de óleo, né? Olha as outras peças aqui do motor. A bomba do hidráulico. Suporte da bomba do hidráulico. Os coxins do motor. Suporte do coxin. O alternador será protocolizado ainda. Vocês estão vendo? Então, está aqui, ó. E o menino chinês. Olha que beleza. Olha isso aqui. O que é isso? E aí tem... Olha, filho do dedo com essa letra. Olha o mecânico. Olha o mecânico. Ele está doido de fazer barulho. Se quando ele não faz barulho, ele fala alguma coisa. É. O tio está agarrado na aurinha aqui, ó. É aí. Então, senhoras e senhores. É... Vídeo de sabadão, certo? Mostrando aqui o status do motor do Bastille. Como eu mostrei no começo, vamos esperar aquela peça. Então, vamos montar tudo o que dá para montar até esperar chegar o componente lá. Beleza? Senhoras e senhores, olha que imagem sensacional. Olha isso. Toda aquela parte técnica, vocês acompanharam, de metrologia. De apertec, vocês acompanharam. Aqui foi montada a parte de periféricos no motor. Certo? Netão tinha que mostrar também, Netão. Mas aí, é aquela coisa que eu falo para vocês, que às vezes não dá tempo de eu mostrar tudo em detalhes. Beleza? Mas aqui é fácil. Aqui ele mesmo aqui acompanha. Está bonito ter visto aí? Está. Aprovado? Cadê o perito? Tem que fazer a perícia aí, né? Depois você faz a perícia aí. Então, senhoras e senhores, realmente. O menino chinês agarrou na aurinha aqui. Eu estava com outros, enfim, outras atividades, outras obrigações. E olha aí. Show de bola. Olha só. Rapaz, que serviço top, hein? Olha aí. Mas e essa parte aqui? Digamos que é a parte de fácil. É a parte fácil do motor. Netão, fácil para vocês, Netão. Então tá. Não vou nem cobrar esse vídeo, né? Eu ia deixar ele como acesso na área de menos. Não vou deixar, não. Vou deixar livre o público aí, justamente por causa desse... O ministro deu um pulo aqui, montou tudo essa parte aqui. Mas vocês sabem como é que funciona, né? Daqui a pouco no cabeçote a gente vai acompanhar novamente os apertos técnicos do cabeçote. Mas ficou muito bom, hein, Sina? Olha isso. Olha isso, é isso aqui. Rapaz, que serviço top gun. Vamos agora instalar o cabeçote, certo? Muito bem. Como tinha que ser uma junta de cabeçote. Netão, que marca que é, Netão? Que marca que é? Olha aqui. Made... Não, Toyota Corporation. Lexus Corporation. Made in Japan. Olha aqui. Gasquete cilinder. 11, 115, 54, 073, BO. BO é a medida, que é a primeira, certo? Então tá aí, ó. Junta do cabeçote nova, original, aqui. Colocada. Certo, senhoras e senhores? E agora a gente vai fazer a instalação do cabeçote. Aqui o cabeçote tem aperto técnico, certo? Ângulo e quilo. Tá aqui o cabeçote novo, prontinho. Olha isso. Olha isso. Comando de válvula também é novo. Comando de válvula, pra quem não sabe, é esse eixão aqui, ó. Esse eixão aqui, com esses camis. Esse eixão que vai daqui até o final do cabeçote é o comando de válvula. Os parafusos novos, originais, vocês viram. Mostrando o pacote pra vocês. Já estão lubrificados, ó. Porque está no chino do destituto aqui, ó. Já estão pré-lubrificados. E menino chinês pode agarrar na orelha, menino chinês. E menino chinês pode agarrar na orelha, menino chinês. E menino chinês pode agarrar na orelha, menino chinês. E menino chinês pode agarrar na orelha, menino chinês. E menino chinês pode agarrar na orelha, menino chinês. que eu vou botar que eu vou botar Se inscreva no canal. E como vocês viram, essa primeira etapa aqui dos parafusos, você rosqueia manualmente, com a mão mesmo, sem ferramenta, porque essa rosca tem que entrar livre, livre, livre. Agora, a primeira etapa com os quilos, que a gente vai ver ali no manual quais são, e depois os ângulos, beleza? E assim vai ficando pronto o motor da bala de prata. Olha aí, senhores e senhores. Motor novo, literalmente. Só as bielas, né? E o resto? Só com as bielas, porque o resto é os parafusos, é novo. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Muito bem, senhoras e senhores. Aqui, manual, na página estalhe o cabeçote, certo? Coloca junta. Aí você faz primeiro oito quilos, certo? Oito quilos. Depois de oito quilos, você manda aqui dois noventa graus, tá vendo? Noventa mais noventa, beleza? Por isso, aperto técnico sempre começa pelo quilo. Então, o menino chinês vai mandar aqui agora oito quilos aqui nos parafusos. Já estava mandando, que eu estava para o pessoal ali, o pessoal da bosta ali. Lá, vamos acompanhar o menino chinês aqui, ó. Ah lá, oito quilos. E lembrando também que você tem que apertar um aqui, um lá. Né, chinês? Você já fez o... Salteou, né? Senhoras e senhores, o menino chinês deu grau aqui também já, ó. Foi essa com aquela ferramenta que vocês viram no começo. Ele já terminou aqui essa parte. Agora já está montando os periféricos. Olha lá. Certo? Então, está aqui, ó. O... O grau é aquilo que eu já expliquei para vocês quando a gente estava fazendo lá a parte de baixo. Igualzinho. Você deu o quilo, depois o grau. Show de bola? Olha lá. Tudo novo. Até o comando, como eu já falei, né? O comando de válvula é esse eixão aqui, ó. Essas ondulações aqui, ó. Uma para um lado, outra para o outro, a outra para o outro lado. Está vendo? Esse aqui é o comando de válvula. Está vendo? Esse está para cá. Esse dois está para baixo. Esse está para lá. Esse está para cá. Esse aqui está mais para cima. Isso aqui que faz o comando de válvulas. Vão abrir e fecharem. É aí que faz o... É aí que faz o sincronismo do motor. Beleza? Essa capa aqui será tirada, tá? Isso aqui é só uma proteção aqui no rolamento. Essa boa, né? Se você olha lá. Quando for montar, vai tirar. Show de bola? Olha, este serviço do menino chinês aqui. Essa montagem de motor ficou top demais, menino. Senhoras e senhores, orgulhonamente vos apresento... Este primor da engenharia japonesa. O motor 3L que equipa os modelos garboso, como está a garbosa aqui de cenário. Ali temos uma SW4 também garbosa, que ela é 97, certo? Vai ser bem garbosa. Até eu esqueço, tem outra. Faz tanta emoção nesse momento. Vamos apresentar agora a montagem do motor dentro do protocolo Águia. Fiz questão de botar esse boné do protocolo Águia, que é para vocês verem o motor da caminete do Bastia, SW4 9293, com o motor 3L montado. A lenda automotiva. Aquele motor que vira um milhão de quilômetros direto. Direto! Só que tem que ficar radiador. Olha isso aqui, senhoras e senhores. Este momento dispensa palavras, não é mesmo? Gira que para mim é a corredentada, Fino. Olha lá. Existem momentos da vida que você não precisa ficar nem falando. Para não atrapalhar você, caro ouvinte. Escuta a compressão do motor. Escuta aqui, escuta lá. Olha a válvula que está descendo. Virou aí imagens exclusivas da válvula abrindo? Então, senhoras e senhores, temos aqui o belíssimo motor 3L. Equipa os modelos Garboso de 92 a 2000 no Brasil e ao longo do mundo, bem antes que 92. A maioria das peças, a maioria não, todas as peças, todas, ou original ou de primeira linha. Original como essa aqui, ó. Nesse exato momento tem uma pessoa doidinha por essa conexão de água aqui. Olha aqui. 8725189113. Join Waiter Rousey. Made in Japan. Menino chinês, por favor, filho de Dona Salete. Encaixa que o pessoal vê. Olha a elegância dele tirando esse duplar. Movimento preciso. Olha, o que é isso, meu amigo? Olha aqui, senhoras e senhores. Olha essa peça. Sensacional. Vai lá, sim. Olha lá. E o original vem com a venda rosca de fábrica, tá? Olha aí. Esse motor aqui, o 9 até 98, essa conexão é, tem só uma derivação aqui, tá vendo? Só essa aqui. Só essa. Quando é de 99 em diante, com uma garbosa, aí tem duas, tá? Tem duas conexões. Olha lá. A mesma peça. Olha lá. Olha aqui, ó. Embaixo aqui, ó. Uma, aquela lá. E uma que vai pra bomba. Lá no vídeo da bomba da garbosa, a gente explica pra que serve a solta derivação aí. Tranquilo? Então é isso, senhoras e senhores. Tá aqui o motor montado com as melhores peças disponíveis pra ele. Reforçando o comentário que eu fiz. Montar um motor desse aqui com peça Xing Ling é fácil. Agora, você montar um motor desse usando peça original, como vocês acabaram de ver essa conexão, usando as melhores marcas, usando tudo com qualidade, com êxito, demora. Demora. Estamos falando de um carro com 30 anos de idade. Então, a gente vai entregar sempre o protocolo água com açúcar pra vocês. Mas precisamos de tempo, beleza? Rapaz, que orgulho, né? Agora vamos fazer o que agora? Vamos colocar... Vamos colocar a tampa aqui na frente, ela tá ali pronta. Vamos colocar aqui, porque com a energia a ver. Isso, senhoras e senhores. Eu acho que o Wanderson de Brasília, ele tá até emocionado. O Wanderson de Brasília, nesse momento, emocionado. O Bastir já desmaiou. O Bastir já desmaiou. Já estão dando água com açúcar pra ele lá. Que foi, que foi? E o Wanderson de Brasília deve estar emocionado. O Chapaboa tá sem palavras. O Chapaboa tá sem palavras vendo esse serviço. Sensacional. Esse é um serviço Top Gun. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. O veículo ainda não está pronto, vai chegar a bomba do hidráulico, está sem, certo? A gente colocou o motor ali, já colocou óleo aqui no reservatório, já fizemos o engendramento aqui, só para fazer o... só para fazer a... a... da partida do motor. Porque tem que encerrar o vídeo de motor ouvindo a melodia, não é mesmo? Vai lá, tira! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eis o protocolo Águia de montagem de motor, gostaram da aula? Modéstia à parte, sem falsa modéstia, foi uma aula, não foi? Pode desligar! Sem falsa modéstia, foi uma aula, né? Foi uma aula de montagem de motor atício, com tudo que o pessoal pede, torques e tudo, né? Esse vídeo faz tempo que tá gravado, hein? Faz tempo! Tem até gente que não trabalha mais aqui que aparece do vídeo aí, mas faz tempo. O caminhão é do Bastir. Bastir, vamos lá, vamos repassar por agora como é que tá o estado dos caminhonetes. O cheiro verde tá ali, com o motor encaminhado, ele já tá ali tudo desmontado, certo? A do Bastir que tá com o motor pronto, já está com o câmbio no lugar, vocês viram que chegou, já passada a engrenagem, então tá aqui o câmbio no lugar, olha aí. Só que não vamos andar porque tá sem bomba de hidráulico, então a gente tá fazendo a interna dela, assim como foi na Geralda, tá fazendo a interna do Bastir aqui, certo? A Geralda tá pronta lá fora, estamos só esperando a partir de pneus mesmo. E algum outro barulhinho ainda, que eu tô andando com ela e fazendo aquele... o pente fino além do alcance, o além do alcance. Aqui, aquele sábado que vem, teremos vídeos... não sei nem que vídeo que vai ser sábado que vem. Tem uns inscritos vindo fazer esse serviço aí, agendando pra vir fazer o caminho BDA de Compostela. Então, eu nem vou falar qual vídeo que vai ter, que você não esperava que teria um vídeo com vontade de motor garboso no sabadão, né? Esperava? Eu pensei em colocar ele na área de membros, mas eu falei, poxa, na área de membros não, né? Vamos um vídeo como esse, deixa aberto pro público, sabadão, a celebração dos inscritos desse canal. O canal Águia Automecânica 4x4, que é o BDA 4x4, Batidores da Águia. Existe um canal celebração dos inscritos, que é o de sabadão. Vídeo de pelo menos uma hora, que é como esse que vocês estão assistindo aqui. E agora vamos partir para os momentos mais esperados da semana. As principais perguntas que vocês fizeram ao longo dos cinco dias de segunda... Do sexta não, de terça a terça. É, que eu tô andando agora na terça-feira. Vamos lá então? Vamos começar agora o Pergunte ao Mecânico, Netão e ao Perito, MIGU! Para nós, para nós, para nós, para nossa alegria! Vem. Vem. Pronto? Vai. Certo? Uhum. Vai, Diogão, manda um grande momento aí, Diogão. Tudo mundo, grande momento! Grande momento! Vídeo de sabadão do ar. Senhoras e senhores, que vídeo é esse, hein? Que vídeo é esse aí, senhores e senhores? Gostaram? Tutorial, montagem de motor, vídeo técnico. Esse é técnico. Como eu falei, deveria ser técnico e cobrar o acesso, né? Eu ia colocar na área de membros, mas não. Vou deixar aberto ao público ali, quem quiser tá aí. Vocês perceberam? A sala de montagem, ainda nem tinha o arsenal novo ainda, então. Agora já o arsenal tá pronto, pra vocês terem uma ideia. E quando eu tentava guardar nesse vídeo, aí eu falei assim, eu vou colocar ele logo, senão vai ficar muito velho, vamos dizer assim. Agora o bastinho tá ali, motor pronto, câmbio pronto, agora falta chegar bomba de hidráulico. É, gente, é complicado. Tem alguma coisa, aí estraga a outra. São peças de 30 anos, que quando estão quietinho ali, parado, beleza. Aí você botou pra funcionar, aí pode dar problema. Isso é normal, você tem que estar ciente disso. Mas as caminhões que estão andando, a do Osbani tá com o motor praticamente pronto. E agora eu vou partir pra parte de baixo, certo? E as outras estão caminhando. Estão caminhando e graças a Deus vai dar tudo certo. Beleza, senhor e senhora? Eu tinha mais um aviso pra falar. E acabei de esquecer. Ah! Migue, Migue, Migue! Superchat! Domingo tem vídeo! Êêêê! Domingo tem vídeo! Êêêê! Prepara. Por que pra eles prepararem? Vou preparar. Prepara um pó, uma tela com a minha, sua pipa aí também. Liga sua televisão aí. com pãozinho com mortadela, esquenta primeiro lá no negócio de fazer o... na frigideira? é, na frigideira, esquenta primeiro na frigideira lá com queijo, e maionese com maionese, né? e café com leite e café com leite, e leite que pode, e o que mais? tá bom isso aí, tá bom, tá bom é, pincam com ovo vamos lá, senhores, domingo TV, amanhã de manhã, não percam o vídeo vocês vão ver que era dado de menos, tá? mas eu resolvi também abrir pra vocês amanhã o vídeo, tá, abriu o vídeo no bom sentido, deixar pra área dos inscritos totais porque é aquele projeto, que é interessante pra todo mundo ficar sabendo dele projeto último carro, vamos comprar o carro pra ficar velho com ele vai envelhecer com ele, seu carro de aventuras pra sempre e aí o James White tá pensando nisso, me falou, eu também pensei James White que me deu essa ideia um dia nós conversando sobre compra de carro de caminhonete e aí ele falou, é, não, esse carro dá pra ficar velho com ele um dia nós falando, eu falei, é, eu falei, cara, é mesmo aí, já que é pra carro ficar velho, tem que ser novo, né? tem que ser novo então, senhoras e senhores, amanhã não percam amanhã no mesmo horário que sempre sete e meia da manhã o vídeo é um top aqui pra vocês e depois desse do bastinho que vocês viram do motor aí essa montagem protocolizada show de bola? vamos começar, graças a Deus essa semana não temos mal-vindos e também nem teremos encerramento do W987 não teremos do Mitsukuri André Oliveira pressurizado do manual é com 100 mil, uso extremo, porém André Oliveira, eu peguei o manual de caminhonete aqui e eu, e não tem, não preconiza troca do manual se o filtro pressurizado não, tá? do manual não tem lá indicação eu vou ver o seguinte eu vou, me cobrem, me ajudem, me lembrem pegar o caminhonete 2022, 2023, 2024 a gente vê o manual dela, certo? vê o manual dela ou se não eu compro a minha gaso race e a gente olha o manual dela o que vocês acham? mas eu acho que não tem, tá André? eu acho que não tem, mas de qualquer maneira gente, 50 mil lotos, manda trocar 50 mil e dependendo do óleo que se abasteça vocês vão, vai ter vários vídeos de tanque em breve aí tem vários vídeos de tanque, vocês vão ver dependendo do óleo que se abasteça antes disso ainda Bruno Soares, Netão até que condição de degradação do sistema de arrefecimento você recomenda usar limpa-radiador? Bruno Soares, cara esse é o enigma da natureza, tá? porque aquela sujeira lá do bloco interna lá dentro é quase que impossível retirar e o ideal é que nem tem uma caralhox preta aqui uma 1516 modelo tubarão 2015 tá aqui na minha frente vai ter o vídeo dela trocando bomba d'água e aí a caminete tá com 170 mil você tirou o arrefecimento perfeito ou seja nem limpa-radiador não precisa então o que do ensino? você troca fluido e filtro quando tá limpo mesmo não é quando tá sujo porque principalmente o arrefecimento se você deixar sujar aí já é tarde demais porque quando a sujeira chegar no reservatório é porque lá no bloco ó tá sujo e ferrujado há muito tempo então você já dançou meu bloco você não né quem deixa chegar nessas condições essa miserinha essa misera uma miséria gente o povo tem medo de fazer manutenção né tem medo de fazer manutenção de limpar a EGF de descabrização meu Deus do céu então cara não tem uma condição específica não o ideal é não deixar sujar que a partir dali se você limpa pode dar vazamento mesmo bruno de metel simples netão a torta já percebeu que o diesel vale para todos os outros combustíveis também no Brasil é sujo imundo além de serem adulterados daí segundo daí daí esse segundo filtro só não contava com a astúcia do periquim em legalizar a adulteração do diesel com a adição de biolixo atualmente 14% chegando a 20% dos 2030 com aprovação do projeto de lei em 3 de setembro de 2024 combustíveis do futuro combustível que absorve água facilita a proliferação de fungos vira gordura no tanque um top de distribuição trava-bomba bicos e por aí vai parabéns bruno de metel que belíssimo comentário gente realmente no Brasil não tem combustível que presta né o combustível do Brasil é um lixo a gasolina não é mais gasolina né eu já falei aqui nesse canal e repito várias vezes uma das maiores fraudes que inventaram no Brasil foi o carro flex foi a maior fraude que inventaram no Brasil se eles tivessem preocupados mesmo com o meio ambiente todo carro no Brasil tem que ser álcool certo? todo não em vez de carro em vez de carro elétrico tinha que ser os carros de cidade os metropolitanos vamos dizer assim tinha que ser todos álcool álcool anidro álcool anidro e não álcool hidratado o etanol gente o etanol brasileiro é álcool hidratado tem água que ideia genial e o álcool que vai junto com a gasolina é anidro agora você imagina veículos movidos a álcool anidro quanto quanto que a gente seria a solução dos problemas e híbridos então pronto agora estão falando em 35% chegar de álcool na gasolina ou seja não é mais gasolina e no biodiesel no diesel chegar a 20 falaram até 30% de biolixo biodiesel infelizmente no Brasil é complicado isso é questão mundial né é uma é um ecoterrorismo como diz então tem um blog né tinha um blog antigo na internet chamado assim verde a nova cor do comunismo por causa do eles usam a ecologia o meio ambiente com a nova ditadura com leis draconianas impossíveis de serem cumpridas exigências ambientais absurdas e olha chega um ponto gente que a gente e outra coisa e os veículos importados que são 100% da gasolina como a do James White por exemplo a V6 dele que a gasolina como é que vai andar com esse lixo dentro aí o que que eles querem fazer é pegar o pobre aquela motinha ter sua gasolina ter o Fusquinha Brasília o Uno com a escada em cima esses carros que são só gasolina e fazer ele andar de charrete comunista é isso meu amigo ele te engana ele te engana vocês viram falando aí do Pablo Marçal aí né aquele na época que eu gravei o vídeo faz tempo ele matou um tubarão matou não soltou o tubarão com murro no nariz do tubarão né e agora ele está candidato a São Paulo nesse exato momento da gravação das perguntas ele é candidato a V3 de São Paulo gente ele é a melhor opção tá ele merece o benefício da dúvida pelo menos pelo menos o benefício da dúvida o Marçal tem que ter porque todos os outros são acórdia comunista como ele mesmo disse consórcio comunista no Brasil são uma raça expressível então V3 de São Paulo aí eu estou votando para ninguém quer algo diferente quer arriscar pelo menos Marçal beleza e é isso aí vocês sabem que está fazendo barulho ali Bruno Soares Netão posso colocar fluido de freio DOT 4 nos veículos Toyota que são previstos para o DOT 3 Bruno Soares pode e eu coloco aqui nos revidões inclusive tá o DOT 4 e DOT 3 são o mesmíssimo fluido o DOT 4 ele tem um ponto de evolução mais alto ou seja é melhor então pode colocar tranquilamente você vai fazer o DOT 3 nos termos de freio seu veículo beleza? pode colocar Davi Bezerra meu amigo com todo respeito você falou muito e não provou nada limitou-se a ler o que os fabricantes publicam você como mecânico esperava que fizesse algum teste para provar o que fala é só porque a BDGR só detona os motores você acha que queimar gases de combustível é bom para o motor? não dá você está contaminando o motor do carro você disse que o carro com ar frio e limpo é pior? não dá para engolir essa não Davi Bezerra com todo respeito cara eu acho que você não disse que é mecânico mas se você sendo mecânico como é que você aprendeu da manutenção do carro? não foi com o que os fabricantes dizem? não foi justamente com os manuais com os manuais de serviço que os fabricantes franqueiam a nós mecânicos que a gente desenvolveu nosso profissionalismo não é assim que a gente se aperfeiçoa se a gente se especializa se a gente se atualiza não é que os boletins técnicos de serviço como esse que eu leio da como esse que eu leio da Percis que a gente começa a entender como funcionam as novidades e gera mais novidade mas em 2012, 13 era e aí? não é assim que a gente funciona? se não é com o que os fabricantes publicam onde é que você consegue informações de novos sistemas? ah já sei no Big Brother né? assistindo Big Brother você tem informações não tem? é lá né? não, não, não é no encontro com Fátima Bernardi aí sim ali com certeza você vai achar ou quem sabe no Caldeirão do Hulk nossa ali vai ter David Bezerra cara você foi eu me limitei ao que os fabricantes publicam cara eu vou ler o que mais depoimento de Zeba nos fóruns é isso que eu faço hã? eu vou ler depoimento de pessoas que não tem compromisso com o resultado final da equação o fabricante sim ele tem compromisso com o resultado final da equação do sistema que ele vende do sistema que ele publica e da manutenção que ele preconiza que ele manda que ele recomenda fazer cara poxa vida não entendi essa sua essa sua mandada aí não bola fora segundo que teste você quer que eu faça? qual é o teste que você quer que eu faça? se a EGR vai contaminar lá com 100 120 mil quilômetros que teste é para se fazer? explica para nós o que eu faço? segundo não só estou falando tem vídeo aqui de canal de professor de mecânica que explica essa esse princípio de funcionamento da EGR que ela pegando os gases o NOx do escapamento e jogando na câmera de combustão ela baixa temperatura e assim ajuda na queima da oxigenação da explosão certo? se é bom se é ruim eu não vou discutir isso porque realmente eu não vou dizer que é bom botar um gás que antigamente era expelido fazendo motor mas é um tema cara não podemos brigar com o tema e outra uma manutenção para ser feita a 100 120 mil 150 mil quilômetros vai matar alguém cara? e se não fosse a EGR seria outra coisa meu chapa o problema não é EGR é problema vocês não querem fazer manutenção vocês querem viver no carro sem trocar água sem trocar óleo sem nada e por fim você pergunta você disse que o carro com ar frio e limpo é pior cara não tem ar frio limpo limpo sim óbvio frio não na temperatura ideal do trabalho não existe frio ou quente existe temperatura ideal do trabalho ponto então velho vocês querem brigar comigo da EGR cara eu to lendo com o Manu o Pérex eu leio o fabricante escreve a Toyota tem todo mundo tem manutenção mas vocês estão contra pelo amor de Deus cara eu discordo totalmente de você você concorda amigo com ele? eu concordo depois fica falando então foi quase Zeba né foi quase mal vindo né não foi não vai ser um debate hein se ele assistir foi quase mal ouvindo hein mas vai ser debate um debate vai lá E agora O Ivan, Francisco Mendes Vamos lá, ele veio aqui, ele já fez o Caminho BDA De Compostela É melhor fazer o original Não sei não, vocês preferem o Faticado ou o original? Agora faz o caminho Faz o caminho original pra eles verem a diferença, vai Ele fez o Caminho BDA de Compostela E agora o faticado inteirinho Caminho BDA De Compostela Ele já fez o caminho BDA de Compostela Nesse vídeo aqui Ivan, ele se apresentando Ivan, Netão, quais são as vantagens De colocar um mostrador de alta performance Ivan, é o seguinte O mostrador de alta performance Ele mantém os pneus do veículo Em maior contato com o solo E de alta performance Ele consegue Que você Em angulações agressivas Tipo Uma Como é que é o nome daquela Então O James White Qual que é o nome daquela Que o carro fica em X assim É o nome Mossorocca não Mossorocca é erosão Fica naquela Ondulação depressiva Aquela depressão Ondulada E ele mantém Ele consegue ter aquele curso final Ali Principalmente em situações De alta Exigência de suspensão Digamos que um mostrador de alta performance Seja como um aerofólio No carro esportivo Você só vai sentir Os benefícios Do aerofólio Em alta velocidade Eu vi no que desses dias Eu não sei aonde Se eu achar esse vídeo Eu coloco aqui É Uma BMW Fazendo a arrancada Assim ó Quebra o aerofólio Ou seja O cara colocou a BMW E colocou a aerofólio Da Choupi nela Entendeu Então Geralmente Só que Como eu tenho na garbosa Almoquecedor O choque mesmo Que a gente colocou Com essa caminhonete aí Eu sentia a caminhonete mais firme Sem ficadora E bem mais instável Bem com a estabilidade boa Nas curvas Sem rolagem de carroceria Então aumenta isso Aumenta tipo Para fazer um up Um upgrade No funcionamento Da suspensão Não é que Que o original é ruim Entendeu Seguindo com o Ivan Qual é a vantagem Do alargador de rodas Ivan O alargador de rodas Eu perguntei para os caras aqui A maioria disse que é estética mesmo Não tem vantagem não Diz que é estética No meu gosto Eu não pergunto beleza alguma nisso Certo No entanto Temos Tendo como Parâmetro A Fórmula 1 A Fórmula 1 A Fórmula 1 O centro de gravidade Está bem aqui no meio Né Bem no centro do veículo E as rodas São bem afastadas Quanto mais afastada A roda do centro de gravidade Mais Estabilidade confere Ao veículo Então Quando o alargador de rodas Aumenta A largura Talvez melhore a estabilidade Certo Fora isso Não sei te falar Ele falou assim Né Então Quais os sintomas Amorcedores Na picapes Quando estão ruins Mesmo que não aprenda Vazamento Eu te aconselho Assistir um vídeo Da caiaba Que eu fiz É Eu acho que eu vou Nesse vídeo aqui Ó Migreceu Nesse vídeo aqui Ó Vou tentar colocar o vídeo Se não entrar o card Eu mando pra você Eu mando pra você No zap Beleza Que ali eu tenho um vídeo Explicativo dos sintomas Mas geralmente É A suspensão com moleza É a roda ficar pulando Perder contato com o solo É Tem morcedor que sepa Sabe o que sepa? É ficar duro Ele trava Travar o morcedor Então tem vários E E E Também A Outros fatores Beleza Outros fatores Que eu vou falar Naquele Que eu falo Naquele vídeo lá Vou mandar dois vídeos Pra você De morcedor Guerra 301 Serviço Top Gun Porém Em outros vídeos Você recomenda Trocar o óleo Do câmbio automático O carro tá 50 mil Com 80 mil Não é muita escada A minha irmã Tem um Hyundai Tucson Dezoito E troca óleo Com 73 mil E trocou O óleo Com 73 mil km Deu problema Na caixa E vai ter que reparar Guerra 301 Veja só De 0 A 80 mil Gente Do carro 0 A primeira troca Com 80 mil Tá ok A partir de 50 Eu tento Preconizar a troca De todo o fluido Do veículo Todo o fluido A cada 50 mil km Mas é difícil Ter um treinamento Tem muito Tem muita Desinformação Na internet Principalmente O Boris Boris O Boris 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 Bora então Ele fala que não se Procolha da direção Mas não tem muito carro com direção hidráulica que tem o fluido Também não se substitui Se você é um jornalista, que pra muitos é um autorizado no Brasil Pra mim é um bobo, nunca foi na casa desse véio Nem quando ele tinha aquele programa no SBT, ele era com esses dois véios lá No SBT, quem lembra? Acho que era Vroom o nome do programa Nunca gostava do jeito que eles apresentavam e eles querem falar Muito albufadinha, muito cocôzinho docinho, entendeu? E aí, enfim, então o que acontece? Pra muitos de autoridade, falando isso, imagina nós aqui mostrando o chão de oficina Que o pessoal viga, veja bem No caso da sua irmã, cara, realmente eu não sei se esse Tucson é com o câmbio CVT Com o câmbio CVT que tem que ser 40 mil anos a troca 40 mil a troca Teve um Corolla aqui que a gente fez um serviço Eu não lembro qual o vídeo que ele apareceu Mas foi um vídeo de sabadão, não lembro Com o câmbio CVT com 30 mil, se eu não me engano Com o cliente estava trocando já Então tem que, cara 50 mil é a quilometragem mágica pra troca de fluidos Pronto Se em outros vídeos eu falei 80 Talvez seja a devida situação do veículo Algumas do tipo Foi de 080, enfim Heraldo Passos Vale a pena comprar um Raylux SRX 2018? E se vale a pena significa o que? O que que é valer a pena? A pena quer dizer o seguinte, pena, pena quando você, quando ela dá uma pena Certo? É um cartigo árduo, é um trabalho árduo Assim, tem a impressão assim Vale a pena? Eu terei mais benefício do que malefício? Heraldo, cara, a Raylux é a melhor caminete do mundo, cara Não sou toroteiro, não Não sou toroteiro, não Ah, jura? Ah, jura? Ah, sério, jogador? Ah, sério Raylux é a melhor caminete do mundo, cara Se não for a melhor Traente, Traente tá no pódio das três melhores Raylux, Raylux, R150 e... E... Tacoma? Raylux, R150 e Silverado, sei lá Silverado americano? Então, o que acontece? Raylux, R150 e Tundra? Cara, qual é que vale a pena? Qual é que vale a pena, cara? Tem que saber comprar Eu já falei várias vezes aqui no canal Não confunda modelo com exemplar, tá? Modelo é uma coisa exemplar é outra Às vezes o modelo é bom, mas exemplar que você está vendo é bom O exemplar que você está vendo vale a pena? Essa seria a pergunta correta João Stegman Então, temos vários Raylux no canal com 300, 400, 500 mil quilômetros Ou mais Mas se as Amarokas e Land Rover também chegam nessa segunda metragem João Stegman Aqui temos uma prova A Raylux escreveu em vermelho e o Dono Velho trocou na Amarok Que tem... Temos apaixonado de Amarok aí, meu amigo Parece que é de bandido Vamos achar que é indireto aí pro meu fã Rodrigo Nobre Mas não é não? Rapaz, o trem é uma caninha Ah, tem um vídeo de Amarok Vai ter um vídeo de Amarok? O S10, tá? Deu trabalho aqui, um A4C, mas resolviu Barulho Nossa Correia Tá lá, vai ter um vídeo em breve Cara, eu não sei Primeira coisa que ninguém consegue ter uma relação de amor com veículos assim, problemáticos Uma relação de amor, aquele vínculo afetivo que se estabelece com o veículo Principalmente nós homens que temos isso Um dia eu vi uma foto assim, os sonhos masculinos e femininos Um deles assim, o homem sonhando com um carro esportivo é a mulher com a casa, né? Nós homens temos esse sonho de uma caminhonete, de um carro, enfim E você só vai estabelecer um vínculo amoroso com algo assim Somente se tiver momentos de prazer, cara Qual o momento de prazer de você ficar na mão no meio do nada? Na caminhonete Não tem Entendeu? E só que passa raiva Não tem Então, cara Eu, as Land Rover Tem os Landinhos, que é pandeiro Mas os Landinhos Os Landinhos são o pai de gatinho, cara Pai de gatinho Você não pode levar pneu de pai de gatinho, não Marcos Boa noite, amigo Então, S10 está tranco quando eu vou fazer a primeira saída do dia Só que durante as outras trocas de marcha Todas passam normalmente sem tranco algum O que pode ser, amigo? Esse tranco só acontece quando eu coloco no D e vou sair Depois não dá mais Só volta a dar tranco sempre que eu coloco no D para iniciar a saída O que será isso? Marcos, meu amigo Pode ser o velho problema de câmbio da S10, cara Pode ser o velho problema de câmbio da S10 Isso aí, infelizmente, é o problema de câmbio automático E isso se dá muito pela falta da troca do óleo Eu não sei exatamente o seu óleo quanto longo que tem Mas o que eu faria, eu colocaria ali e fazer uma troca Eu quero um aditivo A gente colocou o leaf mole aqui Muito bom E tenta fazer uma troca de óleo e coloca Mas se estragar o câmbio Para de trocar Não é culpa do mecânico, pelo amor de Deus A troca de óleo não estraga nada Só revela o defeito O câmbio já tinha um defeito Mas a S10 até o vídeo que eu botei no canal As duas esferas da S10 dão problema Lá no cubo de válvulas Você tá com cara de cubo de válvulas Tem uma bomba de óleo e tal Beleza? Ô, cheiro, terminou aí? Vai alinhar ou tá pronta? Tô gravando o vídeo, a rádio, o que vai sair agora? Tá bom, porque eu falei Eu tenho, acho que vou ter que parar aqui Para ir lá filmar o final do serviço, hein? Mas vamos lá Matheus Bacani Rapaz, como fala que não é para trocar um óleo de direção desse jeito Matheus Bacani, como eu acabei de falar Esses jornalistas do Brasil aí Metidos a... Teve um professor aí, um professor Até... Parece que ele tem meu final de sugo Ele falou que o óleo de óleo 5 vai me diferenciar Porque a Ford, na época do Del Rey Mandava colocar óleo de óleo de óleo 5 em câmbio manual Como? Cara, o professor Se de professor Falar de óleo de óleo de gelo 5 usando o Del Rey como exemplo É o fim, não é não, gente? É o fim, não é não? Pelo amor de Deus Óleo de câmbio é gelo 4 Óleo de câmbio manual é gelo 4 Ponto final Eu debato com qualquer um sobre isso E o óleo gelo 4 e gelo 5 Você pode botar no câmbio manual Que ele não tem o aditivo lá Que ataca os metais amarelos E aí a gente vê essa galera falando esses absurdos aí Aí quando você fala a verdade que nem da IGR A galera vem com as... Enfim Mas, cara, você viu o Boris Bonis Que eu botei o meme dele já Mas vamos botar de novo Ele falando pra não trocar o óleo Então, Matheus, é o fim, cara A gente tem que enfrentar isso aí Vocês acreditam em nós ou no Boris Bonis Escuta o Boris Bonis aí Mas não tem muito carro com direção hidráulica Que tem o fluido Também não se substitui Senhoras e senhores, vamos encerrar esse Pergunte Mecânico Netão E hoje, misteriosamente, enigmaticamente Não teremos perguntas dele mesmo Ah... Dele mesmo Quem? W24D W24D Não teremos, senhor O homem de sucuri O caçador de rã Do distrito de sucuri Não teremos, senhor Então, não teremos Não vamos apresentar nenhum produto Que ele tenha feito para nós Ele fez uma pergunta Que essa segreda profissional Não pode ser falada Certo? E aí eu falei pra ele assim, ó Ó, não tem pergunta esse raro Aí ele mandou uma pergunta Eu falei, não vai Isso aí vai ficar na berlinda Um dia eu conto pra ele Um dia eu conto Vou deixá-lo na berlinda Mas o Rodrigo vai acabar Com uma dica sensacional, gente Escuta aqui, ó Rodrigo Manuel Aqui fica a dica Já trabalhei na qualidade dessas peças Então existem três qualidades Exportação Fábrica E consumidor Entenderam, né? Vamos lá, senhoras e senhores Ele diz bem assim, ó Existem três qualidades Exportação Fábrica Fábrica Já tá usando ali Sabó tem vínico que vem que saiba original E a gente tenta comprar original E às vezes eu acho algumas coisas Que a gente tá usando o sabó ali E alguns Estão fazendo alguns testes com a sabó Faz tempo já dando teste Uns aprovam, outros não A gente não sabe se é A peça com defeito Enfim Mas de qualquer maneira gente, fica a dica, exportação, número 1, fábrica número 2, consumidor final, entenderam né? Eu fui visitar a fábrica da Tecfil e lá saia do mesmo, sei lá, filtro original GM, filtro daquela fábrica Flipguard, Parker, filtro original de outras marcas e o próprio Tecfil e o Vox que é deles também. Na mesma liga de montagem. E você sabe que esses filtros eles tem qualidade entre si, aí não é o mesmo filtro. Se é o mesmo filtro, por exemplo, a Vox e a Tecfil, qual que é a vantagem de você lançar um filtro que é o mesmo mais barato? Por que você vai lançar um filtro que é o mesmo sendo mais barato? Talvez é que você está roubando o condomínio mais caro ou é que você é burro por vender mais barato? Porque você não está fazendo conta, né? Se é o mesmo filtro porque é o preço. Se é o mesmo filtro porque é o preço. É que nem o James White mandou ontem, hoje, mandou para mim um curso de mecânica, um picaretão que tem aí na internet, que me enganou, me enganou, enganou alguns inscritos do canal. Curso dele, 2488 por 147. Ninguém vende um curso de 2400 por 147. É porque não vale nem 147. Se não vale 147, entendeu? Então eu vou ficar quieto. Não vou nem falar mais nada. Beleza, seus senhores? Então fique essa dica aí. Fiquem sabendo. E... E garra na orelha. Show de bola? Vamos encerrar mais. Vamos encerrar, seguido. E assim nós terminamos mais um Pergunte Mecano Netão. E é o Perito Mig. Ah... Vamos lá. Então é isso aí. Gostaram do vídeo? Esse vídeo é nosso a 10, hein? Mas é esse vídeo que chegaram? 100 mil views. Gente... Esses dias tá difícil a audiência na internet. Já tá todo mundo penando. Tirando aonde tá o Flávio Marçal, o resto é todo penando de audiência aí. Show de bola? Então não perca amanhã. Amanhã prepara um pão com Manoel, um pão com Nutella. Prepara o café com leite, prepara o bacon com ovos. Quer receio que alguém te deu? Pega o pão de forma. Pega a frigideira, coloca a manteiga de sua preferência. E frita. Sabe aquele chapiado ali? Daquela fritada no pão de forma. Aí você tira ele. Aí recheia do jeito que você quiser. Quer uma dica de recheio? Mussarela, presunto, umas quatro faixas de tomate bem fininha. Gosta um tomate bem fininho. Coloca quatro ali ou cinco. Orégano. Coloca do lado chapeado pra dentro. Pra dentro. Os dois lados chapeados pra dentro. Vai ficar pra fora o lado que tá cru ainda. Aí você põe na sanduicheira e deixa lá naquela dourada de bauru. Fala aí, miga. Fica bom. Fica bom demais. Fica bom. Com café com leite então, meu amigo, é só alegria. Vamos encerrar? Vamos encerrar? Vamos. Águia automecânica 4x4. Respeito com você. Ah, lembrando, ó. Ativa os guarda, ó. Gente, os guarda, ó. Esse aqui eu uso na trovoada, esse power diesel. Esse aqui eu coloquei um desse nela. Na verdade mesmo eu coloquei um desse aqui nela. Vai dar uma limpada. Esse aqui dá um tapa na potência. E esse aqui faz a limpeza. E no motor, receita de sucesso. Coloca um de cada aqui, ó. Coloca um de cada. Beleza? Coloca um de cada. É show de bola. Sensacional? Vamos encerrar agora. Águia automecânica. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui, ó. Pera lá. Pera lá. Esses dois aqui, ó. O Bardal B12 Premium e o condição de metade, lá no óleo do motor, tá? No caso da trovada que são 7 litros, eu coloco 6 litros, mais 700 ml de aditivo. Pra mim já fica no nível, que é um pouquinho abaixo do máximo. E esses dois aqui, é no óleo diesel do tanque, tá? É no tanque, beleza? Não confunda as coisas. Não confundam bife ali na mesa com bife a milanesa. Não confunda o fuzinho de porco com tomada. Vamos lá? Agora que é ambos. Águia automecânica, 4x4. Respeito por você. O que foi agora que não sei a direita? Não confunda. Águia de porco com... Com porco. Com porco. Nem, gente, nem é uma carne. Só o porco que tá frio, só que tá frio. Nem dá pra ver melhor. Tá bom. Águia automecânica, 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui é o meu... Agora lá. Olha aí, senhoras e senhores. Tiremos em breve uma revisão de freio e embreagem dessa garbosinha aqui. Olha aí. Garbosinha não. Modelo garboso. Que garbosa? Então, garbosa... Só tem uma. Tá em breve. Vou ver se vai dar um vídeo legal. Se der um vídeo, eu gravo. Tranquilo? Olha só, tô chegando o cliente ali agora. 5 e 47. Ou 17 horas, 47 minutos. Quando vem assim, é que ele vai deixar a caminhonete pro serviço aqui. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Vai lá, atende ali. A gente vai lá, atende o cliente. Tá? Cuidado. Chama a Letícia lá. Chama a Letícia lá. Vai lá, chama a Letícia. Aqui ele mesmo. Vai lá. Chama a Letícia. Essa SW4 branca aqui tem uma revisão top. Tem um vídeo top dela. Então, tá aqui no style. Tá aqui a do Osmany. A verdurão estamos resolvendo. Estamos resolvendo a verdurão. Certo? Está se encaminhando. Aqui a garbosa. Aqui, falando nela. Garbosa só tem uma. Aqui a garbosa é essa aqui. Essa é a garbosa. Essa tritona já falei pra vocês. Você está esperando a peça chegar. Tá aqui, ó. O andamento do bicho é esse que eu já expliquei em outros momentos. Olha aqui o perito comigo fazendo a perícia aqui do serviço, ó. Não é nem do serviço. Fazendo a perícia do andamento do serviço. Ah, agora sim. Eu estou conseguindo ver bem de partinho. Olha que maneiro. Está conseguindo agora? Não, não. Olha só como eu fiz. Está conseguindo ver bem de partinho. Agora, olha só que maneiro. Colocar assim o flash fica melhor. Essa aqui, essa S10, aquela S10 que eu falei, que vai ter um vídeo junto com a Amarok de barulho na... Vai ter um junto com o barulho na frente da Amarok. Essa S10 que vai descarbonizar e ele pode tocar com a dentada. Olha, essa aqui já está protocolizada. Deixa eu ver. Essa aqui já está protocolizada, ó. Então, vai ter um vídeo dessa S10 preta aqui. Olha o pessoal olhando ali a Halux que chegou ali. Incrivelmente cinza ali, ela ali. 2007, pelo jeitão da madeira. Então, o cliente deve ser o serviço. E essa preta aqui é aquela que eu falei que fez uma troca de bomba d'água e alguns serviços. E pequeno samurai está aqui, fazendo alinhamento dela. Pequeno samurai agarrado na orelha, caros e senhores. E ali? Menino chinês ali. Filho de Dona Salete ali. Terminando, ó. Tais, beleza? Aqui é o apresentador, Felipe. Fala alguma coisa. Vai falar o quê agora? Lembra que eu te mostrei e assistimos ontem o acidente? Lembra que eu mostrei para o seu acidente ontem? Lembra? Você falou, nossa, que bateria que ele bateu, pá. E ele ficou dentro do carro? Sim. Como é que foi? Vai lá. Mostra aí como é que você viu lá, vai. Então, ontem, ontem eu estava, ontem o bumbum que assistiu junto comigo o acidente do Sena. Falei, ó, vem aqui, assistiu o acidente do Sena. Aí ele pegou e... Dá para ver ali o reflexo. Aí eu falei para ele, ó, vamos lá na frente da foto lá, vem aqui. Isso. Esta é a cena que eu gostei que tivesse acontecido. Lembra o acidente ontem? Vem aqui agora. Ou você fala... Então fica aí, vai, fica aí. Vou falar daqui, você escuta aí. Lembra da batida? Lembra que ele não saiu do carro? Que ele ficou deitado ali, aí só deu uma balançadinha na cabeça, assim. Todo mundo achou que ele ia levantar. Aí ele não levantou mais? Então agora imagina, na mesma batida, ó. A mesma batida. Só que ele se levantando do carro, como se nada tivesse acontecido. Está vendo? É, ele está se levantando, ó. Então ele está saindo do carro, olha lá. Ele está saindo do carro, ó. Até arrepiai agora, gente. Olha aí. Caramba, cara. Até arrepiai agora, falando isso. Trinta anos depois eu estou falando se ele tivesse se levantado. Nossa. Rapaz, o Ayrton Senna, eu não sei por que quebrou os brasileiros, esse bando de comunista retardado, jornalista. Todo jornalista é comunista retardado. Então não, mas a grande maioria, eles ficam, eles ficam falando contra o Ayrton Senna, falando contra ele. Ele não é o melhor piloto, o cartiz daquilo outro. Ah, que Schumacher é isso. Para, tivemos o campeonato Ayrton Senna vs Schumacher, em 93. Os dois usavam o motor Ford. E o Schumacher sempre usou um motor de geração avançada. E ainda assim o Senna conseguiu ganhar dele. Então o Schumacher, para mim, o Schumacher é só um produto de mídia. Então, gente. Essa é a cena que eu sei que tivesse acontecido. No momento do acidente, ele se levantando do carro e vindo. Tem até um, no canal tem até um clipe, uma música. O cara fez, com inteligência artificial, fez ele sair do carro e vindo para o boxe, junto com o carro ali. Nossa. Tudo bem com ele, ele quer descer do carro. Eu assisti uns vídeos dele lá em Bolônia. Lá em Bolônia, quando o corpo estava saindo do IML lá do hospital. Os italianos, gente. Não falando nem de brasileiro, nem do japonês. Que era fã dele. Os italianos fazendo um cortejo, fazendo aquele corredor humano, dando tchau para ele lá na Itália, cara. É nível global mesmo, cara. Brasileiro que... Nossa. Entendeu, mig? E ontem eu fui amigo e me assisti junto a corrida e o acidente ontem. Né? E eu quero ver se ele está perguntando. Sabe que mais? Isso também, quando você falou dele morrendo, mas a gente queria que ele não morre. Esse me lembrou do cara lá falando que você, falando que você lá, Elvis Tessis não morreu. Também. O Elvis também podia estar vivo também. O Elvis também. Mas aí, gente. Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Então, mais um vídeo de sabadão com a cena pós-crédito. Sensacional, hein? Olha aí. Vale uma foto ao seu gostoso. Que vai lá, amigo. Fica lá. Fica lá.